Olá pessoal, tudo bom? Loto Fácil para todos aí, com palpites para o concurso 2255. Vocês estão vendo acima aí o número 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 25. Esses são os palpites para o concurso 2255, podendo ser mudado o número 21 para o 23 e 24. E também em cima, na linha 1, podemos mudar o número 4 para o número 5, tá bom? Um abraço para todos, boa sorte e que sejamos aí uma boa pontuação para nós. Obrigado, abraço.